Lancheiro ou velejador? Tanto faz. O importante é estar navegando. E aí, amor? Tá boa a vida? Vida boa essa aqui, hein? A melhor coisa, na verdade, é o barco dos outros. Seja ele veleiro, seja ele lancha, é bom demais. A gente tá se sentindo em casa. Nós estamos no barco do Paulo Amato, que tem o YouTube, Diário de Bordo. E a gente vai dar um tour aqui pra vocês conhecerem o barco deles. Google está animadíssimo que está de volta no barco. Ele acordou às quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, sete da manhã. Ele queria sair, ficar brisando e olha onde ele tá. E aí, Google? Você tava com saudade da vida? Nunca entendemos a rixa entre velejadores e lancheiros. Pois sempre navegamos bem entre os dois mundos. Mas ganhando mais experiência, vimos que na verdade o preconceito é por conta dos bons ou maus comandantes. Não importando o tipo de embarcação. Os velejadores costumam saber mais sobre previsão do tempo, condições do mar e etc. Pois seus barcos são mais lentos e, portanto, mais difícil de fugir de um mau tempo. E por este mesmo motivo, de baixa velocidade, se envolvem menos acidentes. Mas nem por isso deve-se considerar que todos os velejadores são experientes ou que todos os lancheiros são barbeiros. Quatro barcos, tudo enroscado. Nós já fomos velejadores bem inexperientes e isso faz parte do mundo náutico. O que ninguém pode ser é irresponsável, pois irresponsabilidade na navegação é fatal, por isso que a marinha está certa em ser tão rígida. Essa é a Verona 19, é uma Ferrette 55. Aqui, eu não sei como é que fala, cockpit. Praça de Popa. Estou aprendendo vocabulário de lancha porque eu só conheço de veleiro. E aí eu achei muito legal que isso aqui abre e fecha, daí vira tipo um balcão. A mesa, quando vai navegar, você fecha e também guarda aqui atrás. Aí que você sobe para o comando e para o fly. Esse eu sei. E aqui, você pode reparar que é até mais fácil manobrar esse barco do fly. Você tem visão 360, muito mais fácil que o de cima. E o Paulo é uma pessoa que gosta de ficar no mar, então ele tem o waterbank, tem o desalinizador, tem tudo. Tipo, dá para ele ficar autônomo numa boa quantos dias ele quiser sem voltar para a marina. Aí aqui nós temos o salão. O salão é gigante, gente, gigante. Tem essa mesa aqui, tem sofá, tem televisão. E tem mais tipo um salão aqui que é mais para jantar, que é onde você abre a mesa. Então, você janta, aqui você tem o comando interno também. Tipo, essa área aqui é bem aberta, bem clara. A cozinha não é muito grande, o que eu acho ótimo também, porque ela é em L e fica tudo na mão, tudo fácil. Acho que não precisa de uma cozinha gigante. E aqui dentro a gente tem também uma dispensa. Fogão, micro-ondas, geladeira, freezer, máquina de gelo, tudo que precisa. E aí aqui nós vamos para os quartos, são três cabines e dois banheiros. Vamos começar. Essa aqui é a cabine que a gente está, que são duas camas e ela é suíte. Você pode entrar tanto pelo corredor quanto pelo quarto, que lembra bem também o nosso shogun. Aí aqui nós temos o outro quarto, que é a sala de jogos, que também são duas camas, mas esse não tem suíte. E aqui nós temos a cabine de proa, que é a principal, uma cama de casal e também uma suíte. Bom, como vocês viram, é totalmente diferente do veleiro. Aqui a lancha, por exemplo, esse quarto eu acho muito legal, tem dois armários, mas assim, é um quarto que é muito espaçoso, sabe? Normalmente num veleiro 55, você vai ver cabines mais confortáveis, até porque normalmente as viagens de veleiro, elas são mais demoradas do que a de lancha. Então a lancha foca muito mais nesse lazer, no dia a dia, assim, mais de prazeroso, praia, sol. Mas não tanto em viagens longas e conforto. O que você vai mostrar, Paulo? Fantástico, achei quase igual de você. Ele tem a motorização Mercedes 720, é o motor 447. É um motor totalmente mecânico, mas era o que a gente procurava. Uma mecânica que a gente pudesse estar lá na Bahia com ele, precisasse de manutenção, conseguisse mais fácil arrumar peça. Bom, é nítida a diferença, né, de lancha e veleiro. São coisas totalmente diferentes, estilos de vida diferentes também. A começar pelo consumo. Aqui nesse barco é 2.600 litros de diesel, enquanto o nosso é 120. E o consumo dele, por hora, é de 160 litros. Mas o importante é que tá todo mundo no mar, todo mundo feliz, a lancha tem suas partes boas, bastante partes boas, assim como o veleiro também tem coisas ótimas. E tem para todos os gostos. A Tiffany só, que eu acho que tá desproporcional pra esse barco. Olha só, sobra muito espaço, Tiffany, pra você. Sobra muito espaço. E nós temos a conclusão sobre os cachorros. Tiffany é uma lancheira, que está debaixo do ar-condicionado. Olha só. E aí aqui nós temos o Google, que é um velejador que não está acostumado com o ar-condicionado, e sim com a brisa de fora. Tá aqui suando com a boca de fora. E aí, velejador? Você curte a brisa daqui, né? Surras na fiscosa. Isso aí é igual, hein? Pra lancha e veleiro. O Paulo Amato tem barco desde criança e usa sua lancha quase todo final de semana ou fazendo viagens de 30 dias embarcado. A gente brinca que ele tem espírito de velejador e ele nos responde que nós temos espírito de lancheiro. Mas a verdade é que ambos aprendemos a aproveitar a vida embarcado e acreditamos que só conhecendo o outro lado podemos acabar com mitos e preconceitos. Só reclama de lancheiro quem nunca foi convidado para um churrasco ou jantar na Praça de Popa. Vai ver a parte ruim do passeio, né? Tem que pagar a coisa. Hora de ir embora pra não pegar trânsito, domingo de manhã. Já são 11 horas. Tá pronto aí, Google, pra encarar a volta? Ai, que saudades. Parece que a gente fica mais no mar e dá mais saudades, né? Em vez de matar a saudade, a gente fica com mais saudades. Mas foi um final de semana maravilhoso. Obrigada, Paula e Gabi, pela hospedagem. Rever o Shogun foi uma delícia. Rever as pessoas que a gente gosta. O Aziz, todos os apoiadores que estavam presentes no evento. Foi muito gostoso esse final de semana. E agora nós estamos oficialmente de férias. Nossos eventos acabaram. Porque também em dezembrão tá aí, né? Natal. E agora só janeiro. Que a gente vai fazer uma temporada aí no sul com muitas coisas e a gente vai mostrando por aqui. No próximo episódio, vamos mostrar em detalhes todos os nossos custos dos últimos 12 meses. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Esperamos que você tenha aproveitado o vídeo e conhecido um novo mundo. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos.